Fala galera, beleza? Bônus Nari aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Psyche Trace on Design E pro vídeo de hoje, eu preparei um tutorial ensinando vocês a fazer esse beatbase que vocês acabaram de ouvir aí Que é utilizado principalmente nas transições, pra deixar a transição mais profissional, mais chique, vamos dizer assim Então se você tem interesse em aprender a fazer esse, sube aí no Serum, fica comigo nesse vídeo Nosso primeiro passo aqui é desenhar a nota no mid, obviamente O espaço que eu deixei aqui é de 4 kicks no final do compasso Tirei os últimos 4 kicks aqui, fiz um acabamento pra não ter nada nessa parte Além de um leadzinho, o drum fill, né, que eu já tinha criado E agora chegou a hora de criar algumas frequências graves pra ter transientes graves também E deixar essa transição um pouco mais profissa Eu gosto de utilizar a sétima pra criar esse timbre Em vez de criar na fundamental, eu gosto de criar na sétima Porque parece que ele meio que puxa a fundamental Ele é meio que um preparo pra fundamental Então eu utilizo a sétima A sétima pra eu chegar nela aqui Depois da fundamental basta abaixar dois semitons Deixei aqui o midzão Agora a gente vai pegar o nosso querido Serum aqui Pegamos o Serum Por set inicial mesmo Vou colocar aqui mais vozes nesse oscilador Deixar o detune ativado aqui Agora o que a gente vai precisar fazer É ligar o filtro E direcionar o envelope pro filtro Que vai abrir Eu vou deixar em um bar aqui E vou arrastar o envelope aqui Consegue mudar o começo aqui também Não quero que ele abra tudo Vou tirar essa ressonância aqui Aumentar um pouquinho do fetch E um pouquinho do drive dele É só pra ter um sub mesmo ali puxando Então o que eu vou fazer agora aqui Vou pegar um equalizador Vou tirar um pouco do mono dele aqui Baixo de 50, 60 hertz E no estéreo eu vou tirar um pouco mais Vou tirar nos sides aqui Eu vou tirar um pouco mais Vou ver que tá estourando um pouco no equalizador aqui Então a gente pode diminuir um pouco aqui Até não ficar estourando aqui No equalizador Beleza Feito isso a gente vai jogar um reverbzinho Pra dar uma ambiência nesse timbre Vou cortar o grave do reverb aqui E vou tirar um pouco do decay dele Eu gosto de fazer automações aqui no decay e na mix dele Então vou pegar aqui a mix E o decay eu também vou fazer uma automação aqui também no reverb Só que obviamente Essa reverberação de grave a gente não vai deixar A gente pode tá fazendo Utilizando um outro equalizador aqui Pra tá filtrando no final aqui Pra dar um acabamento mais profiss ainda Então eu vou pegar aqui a frequência 1 Criei um low cut aqui, beleza Agora eu vou fazer automação Pra fazer automação basta mexer em 1 aqui Que ele já direciona essa linha aqui pra isso Pra essa automação, esse parâmetro Então a gente vai fazer aqui Tô achando que ele tá muito agudo O final Quero que ele abra um pouco menos Então vou diminuir aqui E vou filtrar um pouco no reverb aqui também Tá muito grande esse decay aqui Diminui um pouco E deixa eu ver quanto está batendo aqui Menos 17 Vamos ver como é que tá com a track aqui Então Ele é bem discreto mesmo Ele vai ali pra meio que puxar Esse retorno aqui do kick bass Que no caso o meu aqui tá em fá Com umas oitavadas e tal Então ele Como uma sétima aqui Ele faz o papel de preparar Pra voltar o drop Então ele dá essa conexão bem legal E o tutorial que eu tinha pra ensinar hoje pra vocês era esse Espero que vocês tenham gostado Apliquem aí na track de vocês E depois falem o que vocês acharam Até o próximo vídeo